Fala galera, só dando uma continuidade aqui, como já informei, estou aqui no parque do Pós-Iguaçu Então está aqui a posse do rio Paraná Como vocês podem ver, essa vista aqui tem mais de 280 quedas Como já informei anteriormente, a questão dessa formação que vai envolver a geologia, a morfologia, o intemperismo Para poder estar formando essa linda paisagem da natureza que é conhecida aqui no Brasil e no mundo Só reforçando o que eu tinha falado anteriormente Porque aqui tem um lado também que pertence à Argentina Então por exemplo, os argentinos não tem a visualização dessa paisagem que nós estamos tendo aqui Porque é uma curva, entendeu? Ali na questão da fronteira O que eles tem que fazer? Eles tem que vir para o lado brasileiro para poder apreciar essa bela paisagem aqui Olha como nós brasileiros temos esse privilégio aí Aí lembrando que o rio Paraná, ele é formado por vários outros sub-rios E o rio Paraná é o rio principal, né? Aí lembrando da formação dos rios que começa de um anacento, um córrego, um sub-rio e o rio principal Vamos terminar de explorar aí, para estar demonstrando para vocês Obrigado por assistir! Obrigado por assistir!